Vamos falar aqui um pouco sobre tudo que aconteceu no futebol brasileiro nessa última terça-feira, que foi muita coisa, viu? O Fluminense tá classificado pra segunda fase ali da pré-libertadores, o Grêmio foi eliminado da Copa do Brasil pelo Primera Sol, primeira zebra da competição até aqui, e cara, vou também falar sobre uma situação muito esquisita que tá acontecendo lá no sul do país, que é o Paraná. O Paraná que há quatro anos atrás tava na Série A do Campeonato Brasileiro, hoje tá às portas de acabar. Tá na Série D, tá na segunda divisão do Campeonato Paranense, e eliminado na Copa do Brasil, tá sem calendário nacional pra 2023. Vamos conversar sobre tudo isso aqui no nosso vídeo de hoje, só que antes eu vou te pedir aqui só pra você se inscrever no nosso canal, deixa o sino das notificações ativado e também não se esquece de deixar o seu like, isso ajuda demais aqui no crescimento do nosso trabalho. Seguindo aqui o nosso vídeo, vamos falar sobre tudo que aconteceu ontem aqui no futebol brasileiro, começando aqui pelo assunto acho que mais relevante, que é o Fluminense da Libertadores, é um time grande na maior competição do continente. Como eu já havia falado lá no meu TikTok, se você não segue no TikTok, segue lá cadubarbosa97, a gente tá quase chegando a mil seguidores por lá. Eu falei lá que o Fluminense passaria pelo Milionários com certa facilidade, foi o que aconteceu, né? O primeiro jogo foi um pouco mais encardido, 2x1, ontem o segundo jogo começou meio encardido também, o primeiro tempo do Fluminense foi ruim, mas o time do Milionários não ofereceu tanto desespero assim. No segundo tempo o Fluminense jogou muita bola, 2 gols de jogadas trabalhadíssimas para quem critica muito o Abel. O Fluminense até teve maus momentos na partida, mas os dois gols foram jogadas trabalhadas, muito bem trabalhadas ali pelo chão e o Fluminense conseguiu fazer o seu 2x0, classificou para a próxima fase da Libertadores e na semana que vem vai jogar ali a segunda fase para ver se ele passa para a fase de grupos ou não. O Fluminense que montou um time muito bem arrumadinho ali, contratou boas peças, muita gente falou que eram peças de idade muito elevada, que não renderiam e estão rendendo. O William Bigode tá fazendo gols importantes, aliás, como gosta de jogo grande o William Bigode. O Felipe Melo hoje é um dos principais volantes do país, tá jogando muito desde que chegou no Fluminense. Nos jogos grandes, principalmente, ele tem se destacado ali atrás jogando muito bem. O Cano foi uma grande contratação, enfim, e a molecada do Fluminense ali dando todo o suporte. E alguns outros nomes, como, por exemplo, o David Braz, que não é nem novo, nem muito velho, não é uma contratação badalada. O Iago Felipe é outro nome desse que entra ali no mesmo patamar do David Braz, são dois caras que estão jogando muita bola. Inclusive, ontem, no segundo tempo, o Iago Felipe jogou muito. Foi o jogo aqui que eu mais assisti, foi o jogo entre Fluminense e Milionários. Aliás, se você não viu, deu até uma confusão, entre aspas, tem ali depois da coletiva, porque um repórter perguntou para o Abel Braga se ele não achava que o Fluminense deveria jogar mais, porque o Fluminense não teria peças o suficiente para jogar um futebol melhor do que vem jogando. E o Abel meio que se irritou ali, não respondeu a pergunta dele e falou, pô, se eu estou a 10 vitórias seguidas, se isso não está bom, eu não sei mais o que está. O Abel ficou meio irritado ali com essa provocação de que o time dele poderia jogar melhor. Mas, enfim, eu acho que há muita perseguição com o Abel. Eu acho que ele não joga um futebol bistoso, nunca jogou, acho que nesse momento da carreira nunca vai nem jogar, mas o Abel sempre foi um cara que apresentou resultados ao longo da vida inteira, ele é campeão de tudo e continua apresentando os resultados, tanto que o Fluminense tem 10 vitórias seguidas nesse momento. E dessas 10 vitórias tem Botafogo, Vasco e Fluminense e tem duas partidas de Libertadores. Então aí você tem jogos grandes, de tamanho, de história, de clássicos, enfim. Acho que a gente não pode contestar o trabalho do Abel nesse momento, né? Passando agora para outro assunto, vamos falar da Copa do Brasil, que a gente já na primeira fase teve a primeira zebra da competição e, aliás, uma zebra histórica, porque pela primeira vez na história o Grêmio, que é o maior campeão da competição, é chamado o Rei de Copas, foi eliminado pela primeira vez na primeira fase. Isso nunca tinha acontecido na história do Grêmio e o responsável por essa zebra foi o Mirassol. Mirassol, aliás, tem um bom time, viu? O Mirassol treinado pelo Eduardo Batista, aquele mesmo que treinou Palmeiras, treinou o próprio Fluminense que a gente acabou de falar, já trabalha no Mirassol há algum tempo, pelo menos desde o ano passado. Ele ganhou a Série D com o Mirassol, o Mirassol nesse momento está na Série C. O time do Mirassol tem nomes como, por exemplo, o Camilo, que jogou no Internacional, fez gol, era o melhor da partida até ser expulso. Ele deu um gol, deu uma assistência e foi expulso. Não é o protagonista do jogo, talvez, se a gente for colocar ali por fatos. O Oyama, que jogou no Botafogo no passado, torcedor do Botafogo conhece, jogou muito ano passado e esse ano no Mirassol está jogando muito. O Mirassol é terceiro colocado do Campeonato Paulista, faz uma boa campanha tanto na competição nacional quanto na competição estadual. Esse time no Mirassol, se continuar formado bonitinho assim da forma que está, ele vai longe no Campeonato Paulista. E se se manter uma base para a Série C, ele acaba subindo e quem sabe até ganhando a Série C, porque o time é bom, cara. O time é bom e muito bem arrumado. Mas nada explica o Grêmio perder para o Mirassol, ainda se você olhar o momento do Grêmio, que é terrível, técnico e histórico. Dentro de campo e fora de campo, o momento do Grêmio é horrível. Do Mirassol pode ser até bom, mas ainda assim é um absurdo o Mirassol eliminar o Grêmio. É e sempre vai ser uma zebra, um inaceitável pelo tamanho das duas equipes. O Grêmio já teria um ano muito difícil. Agora, sem o dinheiro dessas primeiras fases da Copa do Brasil, vai ter um ano mais difícil ainda. As contas vão demorar para se fechar, até porque o Grêmio, por mais que tenha uma folha muito menor do que a do ano passado, ainda tem uma folha muito grande em relação aos outros clubes da Série B. Aposto que a diretoria do Grêmio contava com esse dinheiro da Copa do Brasil, fazendo as contas ali, o orçamento até o final do ano. E esse dinheiro, essa eliminação vai ter reflexos a longo prazo lá no Grêmio. E provavelmente, o jogo foi em São Paulo, amanhã ou hoje os jogadores devem chegar lá em Porto Alegre, em cima de muito protesto, gritaria. Vocês podem esperar que vai ter torcedor do Grêmio tentando ali, de alguma forma, protestar, mostrar sua indignação ao elenco e aos dirigentes. E por último, rapaziada, vamos começar aqui sobre mais um time tradicional aqui do futebol brasileiro que está sumindo, que é o Paraná. A gente viveu essa situação, trazendo mais para anos atrás, com a América aqui do Rio de Janeiro. A gente, recentemente, a gente já viveu essa situação com Santa Cruz, Pernambuco, com a Portuguesa aí de São Paulo. E agora o Paraná está no mesmo processo de todos esses clubes, que é sumir, basicamente sumir. O Paraná, quatro anos atrás, disputava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Hoje, em 2022, o Paraná, na verdade, no ano retrasado, caiu para a Série C. No ano passado, caiu para a Série D. E vai disputar a quarta divisão do Campeonato Brasileiro em 2022. Além disso, caiu na primeira fase da Copa do Brasil, o que já não dá vaga para ele na Copa do Brasil do ano que vem. E para piorar tudo, o Campeonato Paraná ainda nem terminou, mas com rodadas de antecedência, o Paraná está simplesmente rebaixado para a segunda divisão estadual. Nesse momento, se o Paraná não fizer uma campanha boa na Série D, que lhe dê uma vaga na Série D do ano que vem, o Paraná, em 2022, não terá nada além da segunda divisão do Campeonato Paranense para disputar. O Paraná está sem competição nacional garantida para o ano que vem, e é mais um clube tradicional. Gente, o Paraná, no início dos anos 2000 ali, em 2006, estava disputando, até ele fazia campanhas razoavelmente boas no Campeonato Brasileiro, para o tamanho do Paraná. E, nos anos seguintes, foi um clube que teve uma certa instabilidade ao longo dos últimos anos, mas ali figurava dois anos de Série B, um ano de Série A, um ano de Série B, mais dois anos de Série A, ficava nesse vai e vem. E depois de muito vai e não vai, vai e não vai, ele foi e foi para a vala. O Paraná, infelizmente, é um clube que, tomara que consiga se reerguer, mas mesmo que ele consiga se reerguer, a gente vai ficar aí pelo menos uns cinco, seis anos, talvez, assim, no melhor do cenário, sem falar do Paraná em alguma situação, em situações grandes, né, pelo menos em situações de Série A, de competição, das principais competições do Brasil. Infelizmente, cara, porque eu fico muito triste quando tínhamos tradicionais, como o Paraná, quanto a Portuguesa, como o Santa Cruz, quanto a América aqui do RJ, acabam caindo nesse limbo do esquecimento. Fico muito triste, de verdade. Mas, enfim, rapaziada, fiz aqui uma apanhada para não fazer três vídeos, fiz um vídeo com os três assuntos que eu queria conversar com vocês aqui no meu canal. Vou tentar fazer isso mais vezes, aliás, posso fazer até hoje, porque hoje tem muito jogo de Copa do Brasil, hoje ainda tem Coelho na Libertadores, vou torcer demais aqui para o Coelho, e também vou ficar de olho para ver o que acontece lá nos aeroportos do Rio Grande do Sul, para ver se a torcida do Grêmio não acaba aprontando alguma coisa. Se aprontar, eu vou trazer aqui no canal, para você não perder nada que sai por aqui, nenhum vídeo, nenhuma live. Não se esquece de se inscrever aqui, por favor, deixa aqui a sua inscrição, deixa aqui também o seu like, e também não esquece de ativar o sino das notificações para tudo que sair de novidade aqui você receber aí no seu YouTube, beleza? Basicamente isso, rapaziada, tamo junto até o próximo vídeo, valeu!